O tema da palestra é Direito Constitucional, Direitos Humanos e Direitos Indígenas. Boa noite. Vamos conhecer um pouco da advogada que será a nossa intérprete dessa noite. Ricele Brandão Barros é advogada, também vice-coordenadora e professora do curso de Direito da Faculdade Independente do Nordeste, Fainó. É pós-graduada em Práticas Trabalhistas, Tributárias e Previdenciárias pela SESB, Centro Educacional do Sudoeste da Bahia. Graduada em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito do Consumidor, Trabalho, Tributário, Previdenciário e Administrativo. Foi professora de Direito Administrativo, Ética e Legislação Específica do EDRO Cursos e Concursos do Seneca, concursos de 2014 a 2015. Foi professora de espanhol do Instituto Educacional Brasil, de 2009 a 2015. Professora de espanhol do FISC, em 2013. Foi assessora jurídica no gabinete da Primeira Vara da Justiça Federal, Subsessão Judiciária de Vitória da Conquista. É associada no Escritório de Advocacia Brito Ávila e Amaral. Na sequência, conheceremos um pouco do nosso convidado desta noite. Sérgio Fonsalida, como é comumente conhecido no Chile. É advogado graduado pela Pontífice Universidade Católica do Chile. Mestre em Instituições Públicas e Direito Constitucional pela Universidade Diego Portales. Segue com doutorado em Direito Constitucional pela Universidade de Buenos Aires. Ele é especialista em Direitos Humanos. É professor dos componentes curriculares de Direitos Humanos e Direito Constitucional da Universidade Central do Chile. Em sua experiência profissional, inclui vasto trabalho no Centro de Lei de Justiça Internacional. Caso em que ele representou numerosas vítimas perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos em países como Argentina, Uruguai e Paraguai. Juntou-se ao Conselho de Administração do Instituto Nacional de Direitos Humanos entre 2010 e 2013. Com a palavra, portanto, o professor Sérgio Fonsalida. Bom, muito boa noite. Quisera agradecer com muita energia o entusiasmo que veo nesta sala e também a autoridade aqui presente, especialmente a Edgar Suárez, que é sido moi amável em recibirme, e também a nossa traductora de Giselle, que me vai traduzir. Vou tratar de falar lento, coisa de que vocês me entendam a primeira e complementemos com Giselle o planteamento. É necessário. Ou agora não tem entendido. Entendieron? Eu também estou entendendo cada vez mais o português. Estou muito orgulhoso disso, assim que vamos avançando. O que vou plantear é o relativo a a jurisprudência que a dictada a Corte Interamericana de Direitos Humanos em materia de povos indígenas. E acho importante abordar este tema e abordar este tema com vocês, porque tanto o Brasil como o Chile, a Argentina, o Paraguai, o Equador somos signatários, estados-partes da Convenção Americana de Direitos Humanos. E a Convenção Americana de Direitos Humanos pretende instalar um sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Ele disse que a gente faz parte de um sistema internacional de direitos humanos, e que estamos todos envolvidos, o Chile, o Brasil, e que ele vai falar sobre essa parte dos direitos internacionais. Ele vai abordar esse marco que teve para todos nós. Quisiera resaltar a importância da ideia de sistema. Um sistema implica precisamente que todas as partes do sistema têm que estar incluídas em uma ideia de consistência, de coerência. Um sistema de proteção dos direitos humanos implica que todos os países devem ser leais a uns estándares mínimos de proteção dos direitos humanos. Existe um sistema internacional de direitos humanos, ele é um sistema universal, e que todos os países ligados a esse sistema eles têm que estar em comum acordo, eles têm que estar juntos, unidos, comungando de uma mesma ideia. O sistema interamericano, portanto, supõe que todos os países, parte da Convenção Americana dos Direitos Humanos, seamos respeitosos e garantes de esses estándares mínimos que fixa a Convenção Americana dos Direitos Humanos, e não só a Convenção, mas como essa Convenção é leída pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Nós temos uma Convenção de Direitos Humanos, e que todos têm que se respeitar dentro dessa Convenção, e que dentro desse respeito que a gente vai buscar falar uma única língua, um único entendimento, que todos têm que estar juntos na busca desses direitos, os direitos universais, buscando sempre os direitos humanos. Então, temos que fazer uma primeira pergunta, acho que eu. Por que revisar a jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, em Chile, em Brasil, em Argentina? E a resposta, acho que a jurisprudência, as sentenças que foi indicando a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, desde 2001 para adelante, em matéria de povos indígenas, e em todas as matérias sobre as quais se pronuncia, constitui a fonte de direito, para Brasil, para Argentina, para Chile, para todos os estados que são parte da Convenção Americana dos Direitos Humanos, e que estão sob a jurisdição da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Fazer uma reflexão sobre essa pergunta que ele colocou aqui no slide, por que revisar a jurisprudência da Corte Interamericana? É uma jurisprudência que ela vem como força total, com o objetivo de fazer com que todos os países interligados dentro dessa Corte Interamericana, possam se respeitar e buscar fazer uma prática mais eficaz, efetiva desses direitos humanos. A Corte Interamericana dos Direitos Humanos vem defendendo há um tempo, esta parte, a ideia de que os estados, e particularmente os juízes, devem se sujeitar a o que se chama o exame de convencionalidade. Ele disse que por um tempo os estados e os juízes, eles teriam que se sujeitar a uma... Só uma coisa. Exame de... Sim, como um controle de convencionalidade. Sim, que o estado e os juízes, eles teriam que se respeitar um exame, um controle, que seria um controle posto dentro dessa universalidade dos direitos humanos. O que significa o controle, ou o que significa o exame de convencionalidade? Queria dizer que quando uma autoridade de um estado deve aplicar uma lei do estado interna, mas essa lei é incompatível com a convenção americana de direitos humanos, deve preferir a convenção por sobre a lei interna. que quando no estado, uma autoridade, ele tiver que escolher entre a lei do seu estado e a lei da convenção internacional, que ele optasse pela lei internacional, sempre que ele tiver que ter essa ponderação de escolha de um com o outro. Isso marca, então, um acontecimento muito importante, que é insistindo a corte, em quanto a que os juízes devem sujeitarse à convenção americana de direitos humanos, em sua aplicação da lei, e devem preferirla quando a lei interna não se ajusta à convenção. Mas ainda, além da convenção da letra da lei, os juízes devem ajustar-se à jurisprudência da corte interamericana de direitos humanos, que fija de maneira autorizada o sentido e o alcance da convenção americana de direitos humanos. Que a convenção internacional de direitos humanos é tão importante que, no ato da decisão do juiz, ele tem que tentar fazer com que o caso seja ajustado dentro do que está determinado na lei, na jurisprudência internacional. Que sempre que for o caso, na aplicação de uma determinada situação, mesmo a nossa legislação estadual sendo distinta da internacional, ele tem que dar um jeito de adequar a situação para que se aplique sempre à jurisprudência internacional, que seja sempre pontuado nesse sentido. Vamos a revisar, então, depois desta introdução, vamos revisar alguns direitos que ha ido señalando a corte interamericana de direitos humanos a propósito de pueblos indígenas. Vamos a revisar, então, já. O primeiro princípio ou direito que vamos revisar é o relativo à igualdade e non-discriminação. Acá há um ponto que é crucial e que é muito importante de tomar em conta. A leitura que vai fazer a corte interamericana de direitos humanos a propósito dos direitos garantizados por a Convenção Americana de Direitos Humanos vai ser com pertinência cultural. Vai ser tomando em conta a identidade cultural dos pueblos indígenas. vai ler o direito à luz das particularidades culturais dos pueblos indígenas. Ele está revisando com vocês os princípios dos direitos humanos. E aí, do primeiro que ele colocou no slide, ele está dizendo que o mais importante que deve ser sempre suscitado é a cultura da população. E aí ele trouxe esse entendimento que diz que os Estados devem garantir em condições de igualdade o pleno exercício e o gozo dos direitos dessas pessoas que estão sujeitas à sua jurisdição. Todavia, tem que ressaltar que, para garantir efetivamente esses direitos, ao interpretar e aplicar sua norma interna, os Estados devem tomar consciência das características próprias que diferenciam os membros dos povos indígenas e da população em geral, em conformidade com a sua identidade cultural. Isto é um elemento clave para entender o desenvolvimento dos direitos dos pueblos indígenas e como a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi concebida bajo uma lógica ocidental, se abriu à possibilidade de incorporar elementos próprios da cultura indígena e permitiu uma leitura dos direitos consagrados na Convenção profundamente intercultural, profundamente aberta a tomar de la cultura indígena elementos que permitam ampliar a garantia estabelecida por a Convenção aos povos indígenas. E o direito de propriedade é precisamente o exemplo mais claro sobre isso. A cultura é o ponto principal para poder garantir a origem do povo e é o marco central exatamente na aplicabilidade desses direitos humanos. Ele reforça que é a chave principal e também a parte da propriedade, que seria a propriedade cultural deles, que é algo que tem que ser valorizado e respeitado por todos nós. E é o ponto chave dos princípios, do principal princípio que ele trouxe aí para vocês. De tal maneira que, tomando em conta a identidade cultural e a propósito precisamente da ideia de igualdade, de igual respeito e consideração a todas as culturas, é que os direitos humanos vão ser leídos à luz das características dos povos indígenas. Aí temos, por exemplo, um extracto de uma sentença que se dictou a propósito de Ecuador e que nos diz precisamente o que eu estou señalando. O reconhecimento do direito à identidade cultural é ingrediente e dívida de interpretação transversal para conceber, respeitar e garantizar o goce e exercício dos direitos humanos dos povos e comunidades indígenas protegidos por a Convenção. Ele fala que a propriedade cultural foi o marco, foi o ponto de partida e que dentro disso saiu uma decisão, uma decisão judicial nesse sentido que fala sobre o reconhecimento do direito, a identidade cultural, os ingredientes e a via de interpretação transversal para conceber, respeitar, garantir e igualzar o exercício dos direitos humanos e dos povos e comunidades indígenas protegidos pela Convenção. É importante justamente colocar atenção na palavra conceber. Eu vou ler, vou entender, vou compreender os direitos garantizados pela Convenção americana de Dereitos Humanos à luz da particularidade e da identidade cultural dos povos indígenas. Ele falou que a palavra, que é muito importante vocês observarem do slide anterior, a palavra conceder, que essa palavra foi o ponto de partida no entendimento da cultura indígena e a partir do momento que eles entenderam que a Corte Internacional americana deveria agir. Outro direito que é importante, que está muito vinculado com a ideia de igualdade, especialmente, é a ideia da proteção da identidade cultural. A Corte nos señala que a identidade cultural é um direito fundamental e naturalidade colectiva das comunidades indígenas. Portanto, a operação que está fazendo a Corte é precisamente uma operação que vai permitir conceber a especial cultura dos povos indígenas e, à luz disso, vai entender que há um elemento que tem que reconhecer, tem que validar, tem que valorar e tem que proteger. que tem um elemento na cultura deles que a gente tem que reconhecer, valorizar e proteger. E que esse elemento foi um marco para a Corte começar a desenvolver suas atividades. E ele coloca que a Corte considera que o direito e a identidade cultural, e ele reforça muito nesse ponto da identidade, é um direito fundamental e de natureza coletiva das comunidades indígenas, que deve ser respeitado a uma sociedade multicultural, pluralista e democrática. É muito importante entender que, sob essa concepção, se vai romper a ideia de um direito hegemônico próprio da cultura ocidental de raiz europeia e se vai dar passo a entender que há outras formas de organização, há outras formas de direito e se vai dar passo à ideia do pluralismo jurídico. Que a partir desse momento você tem a hegemonização da cultura, do entendimento, desses direitos, e que a partir desse momento que a gente começa a entender a necessidade da atuação da Corte na forma de aprofundar mesmo a internacionalização dos direitos indígenas. precisamente, bajo esta ideia de identidade cultural dos povos, é que se reconoce a personalidade jurídica dos povos como entidades titulares dos direitos humanos. Portanto, reconoce, aí, na sentença que eu señalo, reconoce os direitos dos povos indígenas como sujetos colectivos de direito internacional, com personalidade jurídica, e não únicamente reconociendo de direitos a seus membros. Se rompe com a ideia dos direitos humanos fijados exclusivamente no indivíduo, e se abre o direito a entender que há direitos humanos cujos titulares são colectivos. Ele fala da pluralidade do entendimento desses direitos, porque a partir desse momento que entende-se que os direitos humanos também abarcam os direitos humanos indígenas, que não ficam só, como anteriormente, nos direitos humanos individuais. A partir de então, entende-se que é um direito humano coletivo, e aí engloba também o individual e os direitos indígenas. Outro direito sobre o qual nos vamos pronunciar e que tem especial importância é precisamente o que diz a relação com a proteção e reconhecimento das tierras e recursos naturais indígenas. Isso é uma fotografia irreconhecible para vocês, mas isso é parte do norte de Chile, que, aunque lhes suene estranho, nessas tierras tan áridas viven povos indígenas em Chile e estão sometidos a pressão das industrias mineras extractivas. Ele fala que o segundo princípio a ser tratado é o das terras e recursos naturais, que essa é uma imagem muito forte para eles, porque faz parte de um território do Chile que a gente não conhece vindo de imediato, mas que para eles é muito importante esse território. se pudermos resumir quais são as ideias centrales que aflige a Corte Interamericana de Dereitos Humanos e, em geral, o direito internacional dos direitos humanos a propósito dos povos indígenas podemos indicar e em relação a sua propriedade ou território podemos dizer que uma questão essencial que é o reconhecimento de uma relação especial dos indígenas com seu território estrechamente vinculado a sua supervivência e continuidade como povo e outro princípio que é clave que já o havíamos adelantado a propósito da ideia da igualdade que é o princípio de não discriminação que exige o reconhecimento da forma de propriedade derivada de patrones culturais ou constitucionais indígenas a terra a propriedade para eles é muito importante é de onde nasce a cultura os seus costumes e que a proteção dessa propriedade é de suma importância para eles e ele reforça que o princípio da não discriminação exige o reconhecimento das formas de propriedade derivada dos padrões tradicionais ou constitucionais indígenas tanto como título como modalidade especial de domínio é como se o território deles fosse a base mais importante da cultura e dos costumes e da tradição é interessante entender que a palavra título de domínio que pelo menos para o abogado chilenos nos remite no imaginário dos abogados chilenos quando se fala de título estamos pensando em uma transferência de dominio em um registro de dominio em alguma introdução pública sempre sempre fazemos referência com um reconhecimento por parte do Estado e o que faz o acordo interamericano de direito humano especialmente dizer não essa é uma forma ocidental de entender a propriedade há outras formas de conceber a propriedade foi pensado foi pensado por um tempo a forma de registrar essa propriedade como sendo deles fazer um registro mesmo formal como a gente faz aqui no Brasil em cartório de imóveis só que isso é uma forma ocidental de se pensar o registro desses domínios que existem outras alternativas de fazer esse registro sem ser necessariamente como a gente tanto faz lá quanto faz aqui que é registrar mesmo a terra como sendo de reconhecimento deles vamos a referirnos a algumas questões que a dito a corte sobre a propriedade indígena só algumas porque a dito muitas coisas mas as principais nos diz que a estrecha vinculação dos povos indígenas com seu território e com os recursos que existem nesse território estão amparados essa relação bajo o artículo 21 da Convenção americana de direito humano que paradigamente fala de a proteção do direito da propriedade privada mas agora em uma leitura progressista amplia intercultural entende que esse direito também incorpora a relação dos povos indígenas com seus territórios que já viveu ancestralmente de vários princípios importantes o mais importante seria a questão da propriedade e ele fala que o artigo 21 da Convenção ela trata da propriedade privada mas que com o passar do tempo e uma interpretação mais aprofundada viu-se que dava para abarcar também a propriedade indígena e aí ele fala leu uma parte dizendo que a estreita vinculação dos povos indígenas sobre os seus territórios tradicionais e os recursos naturais ligados à sua cultura que aí se encontram assim como os elementos incorporais que se desprendem deles devem salvaguardar pelo artigo 21 da Convenção americana então é a interpretação da Convenção também em a favor dos indígenas é um exemplo então servido de como a ideia de igualdade e não de discriminação atraviesa o direito de propriedade e lhe dá um novo conteúdo um novo alcance que essa interpretação ela vem com um marco para transferir igualdade a ambos os povos é um marco para poder determinar que todos são iguais lutam pelos mesmos direitos seria isso outro conceito que ha vertido a corte interamericana que ha definido a corte interamericana a propósito de direitos dos povos indígenas em matéria de propriedade que dice que a possessão tradicional é equivalente ao título pleno de domínio que otorga o Estado a sola possessão tradicional é o suficiente para entender que aí há propriedade que deve ser reconocida valorada e protegida os indígenas têm o direito de exigir o reconhecimento oficial dessa propriedade e seu registro que só a posse a posse por si só já reconhecer o direito do domínio da propriedade da terra que seria o ponto principal de partida sem necessariamente estar vinculada ao registro e agora ele vai falar da parte e aí a partir de então foi necessário fazer o registro dessa posse demarcar essa terra para poder dar mais segurança aos indígenas inclusive com busca dos seus direitos se precisar recorrer em busca dos seus direitos na questão do domínio da propriedade da terra a partir desse registro seria o marco principal ele pede que vocês fiquem bastante atentos porque ele vai falar de um exemplo que está envolvendo o Brasil porque na demarcação no registro desse domínio territorial o Brasil está fazendo parte então eles pedem que vocês prestem bastante atenção agora porque ele vai tratar de algo que nos diz respeito incluso a corte passando a outro tema incluso a corte se ha hecho cargo de a situação em que pode darse um conflito de direitos de propriedade no sentido que a propriedade indígena reclamada por os povos indígenas pode estar em este momento atualmente ocupada por pessoas não indígenas e que tenham título inscrito tradicionalmente como se entende um título inscrito indígena e o direito porque o povo indígena teriam reconhecimento pela posse como 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 que a corte vai se portar diante dessa situação porque existe um conflito de direitos de propriedade indígena a população indígena iria ceder a parte que está registrada ao particular ou particular teria que ceder essa parte que ele registrou à população indígena então como a partir de agora a corte vai se comportar para resolver esse conflito entre essas duas pessoas que em regra têm direitos garantidos iguais de aí frente a a importância de os direitos dos povos indígenas por quanto está em jogo a sua supervivência e a sua identidade cultural é que o Estado frente a este conflito sugiere a possibilidade de que o Estado destine ou seja proceda a expropiar essas tierras pero precisamente por a expropiación porque está reconociendo o direito do particular e reconoce o direito de indemnização respecto dessas tierras que vai a expropiar o que está dizendo que os dois direitos são válidos e o que diz o Estado como resolver esse conflito que em princípio não sempre mas em princípio deveria expropiar ao particular mas indemnizando não desconociendolo do direito senão que fazendo-se essas tierras para entregá-los aos povos indígenas mas sempre respeitando que há um direito de propriedade portanto tem que haver um direito de indemnização em regra em regra terra que está sendo do artigo 21 do artigo 21 da convenção americana agora o que señala também oi oi do artigo do artigo Por exemplo, os recursos naturais têm muita água, ouro, água, e que esses particulares exploram isso. Como que se tem os direitos? Precisamente o que vamos ver agora. O que diz a Corte Interamericana de Derechos Humanos, e também o señala assim o Convenio 169 do OIT, é que o direito a terra e recursos naturais não é um direito absoluto. O Estado pode otorgar concessões a favor dos particulares para o efeito de realizar explotações em nossos territórios? Ele fala que, já respondendo a sua pergunta, que o direito aos recursos naturais garantidos aos povos indígenas não é um direito absoluto. É um direito relativo, porque em algumas situações pode ser dada a concessão ao particular para fazer essas explorações. Mas aí seria por meio legal, não as explorações ilegais. Então... Mas, a sua vez, precisamente como este tipo de extracção ou explotação de recursos naturais em terreno indígena, pode colocar em risco a supervivência do povo indígena, e pode afetar, não é certo? Suas condições e a identidade cultural do seu povo indígena, é que a Corte señala uma série de garantias que deve adoptar o Estado precisamente para evitar que essa explotação traiga consigo um inocídio. Ele fala que, por mais que seja permitida essa exploração, ela tem que ser permitida, mas com bastante cuidado, porque a partir do momento que o particular começa a fazer essas explorações nas terras e nos recursos naturais deles, pode estar mexendo com sua cultura, com sua tradição, e acabar modificando aquilo que é privativo deles. E que no momento que é concedido o direito para essa exploração, tem todo o trâmite e alguns requisitos para serem cumpridos. O cuidado é para que não haja perca da identidade cultural. E aí ele leu a parte que estava em negrito, que diz que põe em perigo a própria subsistência do grupo e os seus integrantes, quando não implica em uma degradação da sua subsistência, do povo tribal pode ser explorado, mas a partir do momento que põe em perigo os indígenas, aí tem que ser suspenso, para que eles não percam a identidade cultural. E precisamente esses recaudos, essas garantias que deve adoptar o Estado vão em esta direção. Primeiro, a propósito da possibilidade de conceder permisos para explotação por parte do Estado, esses permisos devem garantir que haja uma participação efectiva dos membros dos povos, de conformidade com suas costumas e tradições, vamos ver mais avante que significa isso, deve garantizarse um benefício razonável do plan que se leva a cabo dentro do seu território, devem ter benefícios mutuos, tanto para a empresa que desenvolve o projeto, como para os indígenas que se veem afectados no seu território, e se devem levar, e isto é muito importante, estudios ambientais, que por entidades independentes e técnicamente capaces, sob a supervisão do Estado, realizam estudios de prévio impacto ambiental e social. Gente, antes de traduzir o que ele acabou de falar, vou dar um recado para vocês. Como a gente acabou começando um pouquinho depois do horário, aqueles que estão preocupados de ir para a aula, as aulas do segundo horário estão suspensas para que vocês possam permanecer no auditório e terminar de assistir a palestra. Então, não se preocupe com relação a ter que sair para poder assistir a aula. E com relação aos alunos do quarto semestre, a lista está com o Betina, então antes de vocês saírem, por favor, lembrem de assinar. Bom, voltando à palestra, ele fala que essas garantias, esse cuidado de não perder a identidade diante da autorização da exploração é de extrema importância na hora de dar essa autorização para que o particular possa fazer essa exploração. E aí ele coloca que tem que assegurar a participação efetiva dos membros do povo, então não é só uma concessão feita por uma autoridade, tem que ter a participação deles ali dentro daquele momento da autorização, de conformidade com seus costumes e tradições, em relação com todo o plano de desenvolvimento, inversão, exploração ou na extração que se leve a fim dentro do seu território. É muito importante garantir que não haja perda da identidade desses povos. Por isso que no momento da concessão tem que ser muito bem analisado e avaliado para poder garantir que essa população não seja extinta a partir do momento que esses recursos começarem a ser explorados. E a propósito da participação, aqui a corte a desenvolveu vários estándares que sigam muito de cerca o que é o convenio 169 da OIT e o desenvolvimento geral do direito internacional a propósito do povo indígena, que señala que qualquer medida, não só as concessões, senão que qualquer medida legislativa ou administrativa que prevê o Estado de disponer, previamente deve ser consultada aos povos indígenas. Qualquer medida legislativa ou administrativa suscetível de afetar diretamente um povo indígena deve ser consultada aos povos indígenas. Ele reforça que qualquer medida legislativa ou administrativa no sentido de conceder essa exploração antes de tomarem qualquer decisão eles precisam consultar ao povo indígena. Então existe essa garantia da corte exatamente nesse sentido. Antes de tomar qualquer ação tem que consultar a população. Esse direito de consulta que forma parte do direito de participação em geral nos diz a corte que tem seu fundamento no artigo 23 da Convenção americana um direito de participação consagrado no artigo 23 em termos generales o fundamento do direito da propriedade comunal que já havíamos falado e também o direito da identidade cultural que também havíamos mencionado. Essa garantia está prevista no artigo 23 da... Como? Se fundem no artigo 23. Ah, sim, sim. Estão garantidos e se fundem no artigo 23. E ele fala que o direito à consulta deve ser correlativo e se vinculam com múltiplos direitos humanos e com relação ao particular eles se conectam com o direito à participação e consagração e isso foi registrado no artigo 23 da Convenção americana o direito a participar e tomar decisões sobre assuntos e políticas que incidem ou podem incidir seus direitos desde suas próprias instituições e o acordo aos seus valores usos, costumes e formas de organização. E a propósito da consulta também a corte ha fijado como é... A consulta é um procedimento é um diálogo que se deve generar entre o Estado e os povos indígenas ha señalado uma série de requisitos para que essa consulta seja válida. Essa consulta é uma conversa com o povo indígena e existem vários requisitos dentro dessa consulta para que ela possa ser validada. O primeiro requisito deve ser em relação com o carácter previo. Quer dizer que a consulta deve ser antes de adoptar a medida de que se trata. que o primeiro requisito é que essa consulta ela tem que ser antes de tomar qualquer medida do assunto que vai expondo os recursos naturais. Desde as primeiras etapas do plano de desenvolvimento e inversão e não únicamente quando surge a necessidade de obter a aprovação. Desde as primeiras etapas. Essa é a estándar que ha fijado a corte. Você entende isso? Quando você está tomando a medida desde os primeiros estudos sobre a medida que se vai adoptar e nas primeiras etapas já deve começar o período de consulta e não quando a medida está praticamente tomada. Que antes de ele cogitar ou pensar em tomar qualquer decisão ou atitude diante do pedido que está sendo feito que a primeira medida de todas elas é a consulta. Essa consulta ela tem que ser o primeiro de qualquer decisão legislativa ou administrativa. A primeira coisa que eles têm que fazer antes mesmo de formar uma decisão se vai autorizar ou não é consultar. É muito importante este ponto porque isso vai permitir precisamente que a consulta indígena e a parte indígena possam ser em medida que se vai adoptar. Em medida que se se haga desde as primeiras etapas se garantiza com isso que efetivamente o diálogo que vai sostener os povos indígenas com o Estado vai ter uma incidência. é um ponto extremamente importante a consulta porque quando o povo indígena ele fala se de fato ele consente ou não se ele concorda ou não com esse pedido. Então, por isso é só o que está em negrito e se deve consultar desde as primeiras etapas de elaboração ou planificação da medida proposta. Desde as primeiras etapas da elaboração ou planificação da medida proposta a fim de que os povos indígenas possam verdadeiramente participar e influir no processo de adoção das decisões. Então, é uma participação mesmo efetiva de ouvir e valorar o que eles estão falando. Aí há outras decisões da Corte em esse mesmo sentido mas vamos passar por alto. Também a consulta deve ser adequada. Que significa isto? Como estamos em um diálogo intercultural é necessário tomar os recaudos as precauções para que, efetivamente, esse diálogo se dê com sinceridade, honestamente, que, efetivamente, se dê um diálogo. Por exemplo, se a comunidade indígena se comunica em uma língua autóctona, por suposto que a informação deve darse nessa língua autóctona para que os indígenas efetivamente possam considerar qual é a medida que se vai adoptar. Tem que ser um diálogo justo, respeitoso. Se a comunidade fala uma língua que não é a língua local, então tem que ter um tradutor, um tradutor oficial para poder fazer essa tradução a ponto de que seja de fato compreendido tudo o que está sendo dito ali para que seja claro o diálogo e o entendimento. o importante então é que os povos indígenas conozcan qual vai ser a medida que se vai adoptar ou que está proyectando a adoptar-se, qual vai ser seu defeito, e tenham então a possibilidade de assumir essa informação, compreenderla nos tempos que eles requeram e a partir de suas próprias formas de decisão podem tomar uma decisão no sentido de negociar com o Estado e em que termos vai negociar com o Estado. Tem que ser tudo feito às claras, mostrar o que vai ser feito, quais são as medidas que serão tomadas, o objetivo daquela exploração, para que dentro do diálogo, juntos, possam entrar em um comum acordo. Então não seria só uma imposição. Eles, nessa consulta, é um diálogo em que ambos fazem concessões e colocam suas imposições para poder chegar a uma denominação comum. É por isso, então, que tem que tomar em conta as distintas formas de organização indígena, tem que tomar em conta a dimensão temporal, os povos indígenas têm formas e modos e tempos particulares para poder assimilar a informação que se lhe está entregando e o respeito às formas de decisão indígena. Há representantes indígenas, há formas de decisão autóctonas que não necessariamente são as que se adoptam por parte do mundo ocidental. É analisado tudo de um modo geral. As distintas formas de organização indígenas, porque não adianta você tomar uma decisão pensando em um determinado povo, porque existem distintas formas de organização, a dimensão também é diferente, ele coloca com relação também ao tempo, o respeito às formas indígenas de decisão, então tem que ser valorado cada um desses pontinhos que ele pôs em negrito aí. também deve ser uma questão que é vital de ter em conta que este processo de diálogo e de consulta deve ser levado adelante por o próprio Estado, são as próprias autoridades do Estado as que devem levar adelante e é o dever do Estado de levar adelante este processo de consulta, não deixá-lo em mãos das empresas. Ele disse que essa consulta tem que ser feita pelo Estado, tem que garantir que o Estado a faça para que ele possa fazer da forma mais correta possível e não deixar que as empresas façam, então a consulta não deve ser feita pelo particular, ela tem que ser feita pelo Estado para poder garantir que todos os trâmites sejam cumpridos. Aqui é importante destacar, é necessário enfatizar que a obrigação de consulta é responsabilidade do Estado, por isso que a planificação e a realização do processo de consulta não é um dever que possa eludir-se delegando-a em uma empresa privada ou em um terceiro. É necessário enfatizar a obrigação da consulta, sendo que ela é de responsabilidade do Estado pelo que a decisão, a realização do processo de consulta não é um dever que você pode delegar a uma empresa privada ou a terceiros, apenas o Estado que pode fazer. a mesma ideia, não pode ser entendido como uma consulta adequada e acessível então quando se é delegado de facto este processo de consulta em representantes da empresa. Não pode ser entendido como uma consulta adequada e acessível. Isso precisa ter um fato, uma razão, um sentido para poder fazer essa consulta. outra questão que é importante é que a consulta deve ser feita às instituições representativas, que são as próprias representantes que eligen os povos indígenas para o efeito de levar adelante a negociação. em alguns casos esses povos indígenas têm representantes e aí essa consulta pode ser feita diretamente como representantes que são de confiança deles. Outra questão que é clave de entender é que a consulta deve ser feita de boa fé. O que significa isso? Que seja um verdadeiro instrumento de participação e isso é incompatível precisamente com algo que suele verse muitas vezes em nossos processos de negociação que são em relação com um certo intento de desintegração da cohesão social, a corrupção dos líderes comunais ou o estabelecimento de lideranços paralelos ou negociaciones com membros individuales. As negociaciones se levam com o Estado com o povo indígena com seus representantes legítimos e não se pode então fazer nenhuma gestão que tenha por objetivo desintegrar precisamente a cohesão social e lograr mañosamente ou tramposamente o beneplácito ou o consenso dos indígenas. O ponto mais importante da negociação é a boa-fé. Foi o que ele falou bem no início e que essa boa-fé é a parte mais importante, é o instrumento de participação nessa consulta. se no momento da consulta foi observado que teve a tentativa de desintegração que seria de desapropriação ou falta de correção social, corrupção, estabelecimento de lideranças paralelas que têm interesses para os dois lados e negociações com membros individuais com um só da comunidade, isso daí já não desenvolve a consulta. Precisamente o que se trata então é evitar um clima de conflitividade e favorecer um clima de negociação sincero, efetivo e que tenha por finalidade alcançar um acordo. O primeiro ponto na conversação seria omitir um clima de conflito. Então, omitindo o clima de conflito, divisão e enfrentamento entre as comunidades indígenas, já começa como uma parte, um ponto principal para a conversação. E precisamente chegamos aqui ao objetivo final do processo de consulta que é alcançar um acordo. Toda a consulta deve ser diseñada e implementada com o objetivo de alcançar um acordo com os povos indígenas. Essa é a parte já final da conversação e o objetivo nesse ponto aí é chegar a um acordo, é tentar ouvir e mediar de forma que chegue a uma solução. Então, ele colocou deve ter como fim chegar a um acordo. Esse seria o principal objetivo da conversação. da conversação. Agora, no caso que não se pode alcançar um acordo, aí há um tema que é muito debatido nos direitos dos povos indígenas e a corte, ao menos em um caso, se não 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 tem alcance ennocida, ou seja, se a medida pode efetivamente colocar em sério risco a supervivência dos povos indígenas, o Estado não só deve consultar, mas deve obter o consentimento previo, livre e informado dos povos indígenas. Nessa consulta, o ponto mais importante é com relação à degradação. Então, quando obtém o consentimento livre e informado e prévio dessa situação, também analisa se vai ter degradação ou não com relação à cultura e aos costumes deles. Então, independente de ter a concessão, também tem que ter a consulta. Então, o nível máximo de proteção dos povos indígenas iria no sentido de que os povos indígenas, ao menos nestes casos, de grande impacto, poderiam vetar o projeto, ou seja, não o projeto e isso deveria ser obrigatório para o Estado no sentido de que o projeto não se poderia realizar. E quando ficar observado mesmo de que o impacto é muito grande, a população pode, a população indígena pode dizer não e fazer com que o projeto não seja desenvolvido. Ele dá um opinar de forma negativa, incisiva. De fato, há circunstâncias que já estão estabelecidas no direito internacional dos povos indígenas que os povos indígenas efetivamente podem vetar um projeto, dizer, não um projeto. E isto, precisamente, a declaração de direitos da ONU dos povos indígenas que quando o projeto implica desplazamento dos povos ou comunidades indígenas de seus territórios tradicionales, quando implica esse desplazamento, eles podem negar-se a ser trasladados e o Estado deveria não realizar o projeto. Também, no caso que havíamos visto, os planes de inversões de profundo impacto, e também, por último, não se poderia, sem o consentimento de eles, depositar ou armazenar materiales em terras ou territórios indígenas. Quando tem o dever de limitar e obter o consentimento prévio e a informação nessa concessão, se de fato ocorreu impacto, eles têm a proteção da corte no sentido de chegar ao Estado e dizer não, para que não haja o desenvolvimento desse projeto. Ele colocou que os povos ou comunidades indígenas e seus territórios tradicionais podem renunciar o que aparentemente seria permanente e os planos de inversão e desenvolvimento às concessões de exploração dos recursos naturais privados dos povos indígenas com a capacidade de usar e gozar de suas terras e de outros recursos naturais necessariamente para sua subsistência, que seria quando ele diria não mesmo à exploração. por último e com isto finalizamos uma das últimas sentenças que ha dictado a Corte Interamericana de Derechos Humanos no caso Caliña Locono versus Surinam do ano 2016 ou 2015 não me lembro exatamente a fecha precisamente isso menciona uma questão que está avançando o direito internacional que é interessante mencionar em quanto as obrigações das empresas diretamente de respeitar os direitos humanos os direitos humanos tradicionalmente foram concebidos como obrigações ou limites que tem o Estado frente aos particulares agora se vem avançando e a sentença da Corte recoge esse progresso no sentido que señala que são as próprias empresas também que têm a obrigação de respeitar os direitos fundamentais dos povos indígenas e dos seres humanos ele diz que logo no início os direitos humanos eles acabavam que proteger e abarcando apenas o particular e que essa decisão ela veio como um diferencial no sentido de mostrar que os direitos humanos eles não tem mais que proteger apenas o particular tem que englobar também os direitos indígenas e aí ele diz que essa decisão foi uma decisão dos casos dos povos Kalinã e Loconos versus Surinã e a decisão diz o seguinte a respeito a corte toma nota dos seus princípios reitores sobre as empresas e os direitos humanos avaliados pelo seu conselho de direitos humanos e das nações unidas mediante os quais se tem acontecido que as empresas devem atuar de conformidade com o respeito e com a proteção dos direitos humanos assim como prevenir mitigar e fazer responsáveis pelas consequências negativas de suas atividades sobre os direitos humanos nesse sentido tal como reitera ditos princípios os estados tem a responsabilidade de proteger os direitos humanos e as pessoas contra as violações cometidas em seu território e ou na sua jurisdição por terceiros incluídas as empresas para tal efeito os estados devem adotar as medidas apropriadas para prevenir investigar castigar e reparar mediante políticas adequadas os abusos que aquelas podem cometer atividades de regulamentação e sometimento à justiça então tudo que tiver submetido à justiça com relação a empresa e tiver em foco os direitos indígenas esses direitos humanos tem que ser garantidos a todos não só focar no privado Bom, com isso finalizamos lhe dou muitas graças por escutarme é só uma visão muito general respecto do desenvolvimento que tinha o Acordo Interamericano de Dereitos Humanos nesta matéria mas acho que podido mostrar os aspectos essenciais do que foi esse desenvolvimento muito obrigado vocês entenderam o final tudo tranquilo muito bem Renu Viana e Janine Matos são juízes do Tribunal de Justiça da Bahia ruíces e são membros da Associação de Juízes para a Democracia AJD o Toniano Boa noite a todos boa noite a todas eu quero na pessoa do professor Ronald Soares saudar toda a comunidade acadêmica da Fainó saudar seus dirigentes seus professores seus alunos que aqui se encontram parabenizo a Fainó por mais esse evento de grande nível ao longo dos anos nós temos acompanhado os eventos da Fainó e realmente a instituição está de parabéns pelo altíssimo nível desses eventos como nós acabamos de ver mais uma vez demonstrado aqui hoje nessa palestra do professor Sérgio Fuenza Lida que nós parabenizamos cumprimentamos quero dizer que estamos aqui enquanto juízes eu a colega Janine Matos a quem saúdo também também estava aqui o nosso colega Rodrigo Brito que infelizmente teve que sair mais cedo por conta de um problema pessoal mas nós três fazemos parte de um movimento no poder judiciário brasileiro conhecido como AJD Associação Juízes para a Democracia que trata-se de um recorte no campo do poder judiciário e da magistratura brasileira de juízes que se comprometem explicitamente com a proteção dos direitos humanos que proclamam abertamente o seu posicionamento em defesa dos direitos humanos no Brasil e esse é o primeiro ponto que eu gostaria que o professor Sérgio desenvolvesse mais um pouco no Brasil infelizmente na academia espero que não na FAINÓ mas onde nós estudamos eu o professor Ronaldo a professora da doutora Janine a disciplina de direitos humanos era uma disciplina de segunda ou terceira categoria não era dada era matéria optativa não se dava o devido valor eu gostaria de saber se no Chile também a realidade era essa então e nós esses juízes desse movimento ao qual nós pertencemos nós lutamos no sentido de reverter isso de que essa disciplina tem a sua devida importância e que também nos concursos públicos se cobre essa disciplina faça parte dos concursos públicos como uma maneira de estimular os concursandos a estudarem essa matéria porque tradicionalmente na nossa formação aqui no Brasil a tradicional acho que na FAINÓ é diferente onde nós estudamos certos diplomas legislativos nós conhecíamos artigo por artigo e desconhecíamos o pacto de São José da Costa Rica completamente era isso? eu gostaria de também saber se no Chile acontece isso e esse nosso movimento de magistrados nós também insistimos que tanto a disciplina de direitos humanos e também a questão do controle de convencionalidade não somente seja exigida nos concursos como juízes sejam treinados para esse controle de convencionalidade então o que eu gostaria de pontuar e pedir que o professor Sérgio nos relate da realidade da experiência dele é justamente como é a situação dessa disciplina de direitos humanos no ambiente acadêmico e forense lá do seu país e bem como voltasse a enfatizar um pouco a questão do controle de convencionalidade da importância dos tratados de direitos humanos na hierarquia das normas jurídicas eu gostaria que o senhor reforçasse mais um pouco esse ponto que a pergunta que formula o professor eu acho que haveria que fazer algumas distincions penso que a nível acadêmico no caso de chile se avançou do ordem jurídico e para interpretar inaplicado não se aplica no se aplica na chile esse decreto segue vigente pero a corte suprema entendido que precisamente porque há um direito internacional por sobre o direito nacional prefere ou privilegia a aplicación desse direito internacional e portanto a condenado aos crimes de lesa humanidade cometidos durante a dictadura non sei se se entende se entende se entende perfecto outro factor interesante estamos aprendendo mutuamente eu hace dois dias atrás non entendía nada de português e agora estou sorprendido se me abriu o oído estou entendendo casi todo e há outro elemento importante en chile que foi desde o ano 2005 em adelante o tribunal constitucional adquiriu competências importantes em materia de revisão constitucional inaplicabilidade e inconstitucionalidade e isso também ha ido generando com seus avanços e seus retrocessos não é uma coisa uniforme mas também ha ido generando certa jurisprudência que vai marcando a ideia do examen de convencionalidade não tal vez explícitamente mas sim na prática ao momento de ler a constitucional e comparar com as leis utilizam para ler essa constitucional os tratados internacionales de direitos humanos sobre todo por exemplo no debido processo la constitucional chilena é extraordinariamente acotada ou pobre en sua expressão de as leis de as normas do debido processo e para ler que se entende por debido processo han recurrido a convenção americana de direitos humanos e han recurrido a jurisprudência da corte intermercana de direitos humanos me aceleré muito agora ou se entendeu Boa noite a todos é com muita satisfação que eu componho essa mesa no evento da Fainó fico muito feliz eu estava sentada ali e vi o púlpito e vi que tem escrito aqui 15 anos de Fainó e eu falei nossa 15 anos de Fainó eu vi a Fainó nascer meu esposo formou aqui fez parte da segunda turma para variar foi Ronaldo amigo da turma do meu esposo e aí assim nós como conquistenses que somos ficamos extremamente felizes de ver o sucesso da instituição já já organizamos eventos em comum eu enquanto professora de outra instituição mas trabalhamos junto com a Fainó com a UESB a época e aí eu fico muito satisfeita de saber que em vitória da conquista nós estamos discutindo com profundidade temas que são extremamente relevantes e com essa possibilidade de fazer um intercâmbio entre países isso é de uma riqueza de uma oportunidade que vocês devem realmente hoje entender que estão sendo privilegiados por esse evento então eu gostaria também de cumprimentar Ronaldo cumprimentar doutor Rino cumprimentar o professor Fernando e eu queria pontuar com o professor o seguinte Rino teve a oportunidade de externar a preocupação dele com relação à universidade de como que essa matéria era qual a importância que a matéria dos direitos humanos tinha nos currículos acadêmicos e como que elas eram expressadas nós aqui no Brasil temos momentos como juízes nós temos o momento da faculdade depois que nós nos formamos nos tornamos juízes somos concursados existe a exigência do aperfeiçoamento então existe uma escola aqui que é a Infam a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados ligada ao Superior Tribunal de Justiça que oferece cursos e formação continuada aos magistrados e nós temos a oportunidade de integrar o corpo da Infam e eu tenho observado que uma das grandes dificuldades de nós que estamos trabalhando junto aos colegas é de poder trazer aos próprios colegas uma visão humanizada então a própria Infam hoje ela tem essa preocupação a gente ainda brinca que os juízes defensores de direitos humanos a gente está tentando ocupar a Infam para ver se conseguimos mudar uma visão dos próprios magistrados dos próprios colegas e eu queria saber como se no Chile existe essa preocupação existe uma escola nesse sentido existe algum movimento e queria também saber até porque a AJD não é uma associação brasileira ela vem inclusive vem da Europa etc eu queria saber se ela tem alguma repercussão lá no Chile e como que tem se externado essa questão da formação humanística já então dos magistrados em Chile a educação dos magistrados há uns 15 anos atrás está necessariamente os magistrados para optar ao posto de magistrados tem que passar por uns cursos que dá a academia judicial esse é o organismo que ofrece esses cursos obrigatorios para poder acceder a magistratura e nessa academia judicial efectivamente a nós como universidade nos chegam periódicamente ofertas para realizar cursos e muitos desses cursos incorporam temas de direito humano eu não sei qual é o impacto real desses cursos mas pelo menos formalmente há muitos cursos que têm essas perspectivas perspectivas de direito humano perspectiva de gênero de direito do povo indígena há uma amplia variedade de cursos que se oferece nesse sentido e respeito dos juristas perdão dos jueces há um mudança que é interessante a propósito do que foi o que foi a reforma procesal penal em chile desde o ano 2000 para adelante se incorporou um sistema de procesal penal muito influenciado por Estados Unidos Alemanha que que mudou radicalmente o sistema inquisitivo e o transformou no certo num sistema em que há uns os juramentos morais digamos com defensores e fiscais o sistema moderno de direito de processo penal e os jueces de garantia que são a primeira instância podemos dizer que têm uma lógica bastante garantista em ordem dos direitos fundamentais e isso gerou algum tipo de resistência também em outros jueces então há uma asociación de jueces que não sei exatamente como se chamam mas também têm esta lógica de jueces progresistas ou jueces vinculados com mais comprometidos com o tema de direito humano e que têm tenido algum rol importante mas também uma forte resistência por parte de outros jueces então está jogando uma cancha um partido em que claramente se ve em posições diferenciadas uns em ordem a manter a estrutura e uma lógica de direito como a que eu señalava muito legalista muito civilista e outros que têm uma concepção mais progressista e mais vinculada com o tema de direito humano e isso se dá também na Corte Suprema na Corte Suprema há jueces claramente são 21 jueces na Corte Suprema e claramente há alguns que conhecem que têm uma posição pro direito humano e outros que não a têm eu gostaria de formular mais um questionamento ao professor Sérgio agora mais menos do ponto de vista jurídico e mais enveredando pelo campo social as populações indígenas das Américas são bem diferentes eu queria pedir que o senhor rapidamente descrevesse como são os povos indígenas do Chile e também em poucas palavras traçasse algum paralelo com os povos indígenas do Brasil algum enfoque mais sociológico do que jurídico propriamente mas acho que existe essa curiosidade eu pelo menos tenho essa curiosidade de saber como são os povos indígenas do Chile em Chile há nove povos indígenas acho que aqui são cento os povos indígenas há uma diferença muito marcada e há desde o norte a fotografia que eu mostro do território a propósito do território é uma típica fotografia do desierto que também nas partes da cordillera há povos indígenas aymara atacameño e eles apresentam problemas fundamentalmente com a explotação minera e aí está o núcleo do conflito mas o povo indígena mais numeroso em Chile é o povos mapuche que foi um povo indígena que resistiu a conquista española e como resistiu também e eram tantas propriedades digamos guerreras a España teve que chegar a um acordo com eles através de uns tratados que se chamam parlamentos e fijaram limites não pudieron passar o limite que se chama o Rio de Odio então uma série de parlamentos que eram verdadeiros tratados internacionais entre a coluna española e o povo mapuche delineando a frontera e fijando as formas de relación entre esses dois povos posteriormente no momento da independência uns 80 anos depois da independência se toma esse território parte do Estado de Chile e se reduce a población indígena a pequenos títulos de merced ou reducções e é o o povo que en definitiva a tenido uma luta mais sistemática contra o Estado de Chile em defesa de seus direitos e neste momento se está dando uma situação muito complexa no sul de Chile com actos de violência empreendidos por mapuche ou por gente vinculada por mapuche ou por outras pessoas que não sabemos mas que se asocia a luta mapuche e há uma reação por parte do Estado de Chile muito questionável por quanto é fundamentalmente aplicado um sistema represivo penal de maneira muito intenso contra o dirigente mapuche e por exemplo un caso que a mim me tocou defender entre outros abogados por condenas por terrorismo contra mapuche e a Corte Interamericana de Derechos Humanos condenou ao Estado de Chile por essas condenas uma situação que é muito complexa agora paralelo com Brasil eu conheço só algumas coisas sobre indígenas do Brasil não me atreveria a fazer um paralelo porque talvez seria uma responsabilidade de minha parte uma das críticas que é feita aqui sobre a interpretação dos povos indígenas os processos demarcatórios etc é de nós conseguirmos identificar a população indígena quem é a população indígena no Brasil inclusive porque infelizmente não é o devido mas é o que acontece na realidade os povos indígenas acabam sendo tratados como povos de segunda classe e os estudos sociológicos antropológicos muitos magistrados entendem que deve vir de terceiros a identificação de quem é índio e de quem não é índio quando na verdade é o próprio povo indígena que tem que se autodefinir como índio ou não índio no Chile existe também essa diferenciação os povos indígenas eles eles são respeitados existe uma igualdade de tratamento eles sofrem também essa fecha de segunda classe e como que lá quais são os critérios para se identificar quem é o povo indígena e quem não é o povo indígena no, en Chile indígenas são tratados como pessoas de terceira classe Chile é um país que basicamente em sua estrutura sociológica responde à mesma lógica da colônia na classe alta está as pessoas com rasgo europeu na classe média é uma caricatura mas para que está o mestizo e mestizo e indígena 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 ocupa uma posição desventajada indígena ou não, há critérios que dizem em relação com descendencia indígena, o que acontece é que em Chile se conservam muito os apellidos indígenas, então é um elemento que é muito claro para entender quando estamos frente a um indígena é um elemento aí que se utiliza então é a descendencia mas também está o factor de autodeterminação, autodefinição aqueles que han adoptado a cultura indígena também se entende que podem ser considerados como indígenas esses são basicamente os dois criterios que entrega a lei mas também há muitas dúvidas sobre até onde alcança o ser indígena ou não e muitos questionamentos de que havia uma sorte de aprovechamento ou uma indigenização fraudulenta para o que é que optar a benefícios do Estado, também está esse debate Bom, estou muito contenta de estar aqui falando acerca de uma temática que não é muito pode dizer uma temática que não é muito popular no direito em primeiro lugar sou educadora de direitos humanos e depois depois do impeachment não temos mais o curso de o curso de educadores em direitos humanos em Brasil eu vou falar em português porque listo? ok então para que todo mundo entenda nós tivemos em janeiro em janeiro desse ano uma modificação na legislação brasileira a respeito da demarcação de terras indígenas e foi criada um foi criado um novo órgão para a delimitação de terras indígenas e a priori era um órgão que tinha medidas muito radicais e pela pressão popular dois dias depois o presidente Michel Temer voltou atrás mas o nosso ministro Alexandre de Moraes modificou algumas coisas e permitiu que as regiões já demarcadas com territórios indígenas pudessem ser redemarcadas e que as pessoas que participassem dessa redemarcação fossem pessoas da comunidade que sempre viabilizou questões agrárias é o que nós aqui no Brasil chamamos de bancada rural que são alguns deputados é um grupo restrito sim um grupo de pessoas que sempre vão valorizar as questões rurales só só isso então partindo dessa modificação nós sempre tivemos um órgão responsável por todas as questões indígenas do Brasil e que tem uma relação muito direta com os indígenas de ver os indígenas falar com os indígenas que se chama FUNAI e esse novo órgão se chama GTE Grupo Técnico Especializado ele colocou a FUNAI apenas como uma das pessoas responsáveis digamos assim e dentro desse órgão os grandes latifundiários do Brasil e eu queria saber da tua queria saber do professor a tua posição sobre essas duas modificações que nós tivemos no Brasil em primeiro lugar a presidência da república extinguiu o curso de formação em educadores em direitos humanos e em segundo lugar restringiu os direitos dos indígenas colocando ruralistas para demarcar os territórios indígenas no Brasil bom me ven enterando digamos não conheço o detalhe do que tu me contas mas sem dúvida digamos que significa um retrocesso não se poderia calificar de outra maneira de outra tem 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 que tem de bonita declaração da ONU que nos señala precisamente que um dos factores que mais influyen no avanço da proteção e respeito do direito humano passa por o factor de educación em direitos humanos é um elemento indispensável para a vigencia dos direitos humanos por tanto qualquer retrocesso que existe nesse sentido é um retrocesso da vigencia dos direitos humanos por outro lado o tema da demarcação é o que eu traté de explicar a propósito do que diz a Corte Interamericana de Dereitos Humanos precisamente uma coisa é reconocer um direito e outra coisa é garantizar esse direito ou proteger esse direito e são duas obrigações que estão vinculadas intimamente se pudéssemos dizer quais são as obrigações centrales do Estado em materia de direito humano é respeitar e garantizar assim o señala por o de março das palavras que ocupa a Convenção Americana de Dereitos Humanos e precisamente garantizar implica que uma vez reconhecido que há um território indígena por a partir de suas costumbres de sua tradição é que o Estado deve demarcar deve fijar precisamente para ganhar segurança jurídica respecto disso até onde chega o território e por que isso é um factor indispensável associado à obrigação de garantia não pode concebir o direito ou a proteção do direito de propriedade indígena sem esforço por demarcar e registrar e que os indígenas encarguem de segurança sobre seu território e qualquer retrocesso novamente qualquer revisão respecto a algo que já se ganou é uma afetação ao direito de propriedade indígena se pudermos fazer um paralelo com o que são os direitos sociais e acho interessante porque a propriedade foi concebida inicialmente como um direito de primeira geração um direito muito vinculado à filosofia liberal mas precisamente por a interpretação que lhe deu a Corte Interamericana de Dereitos Humanos se tornou em um direito social e uma questão clave em termos de estándares de direitos sociais é que o Estado não pode retroceder em termos de direitos sociais os direitos sociais precisamente señalan uma necessidade de avançar paulatinamente ou rapidamente mas por menos avançar e nunca retroceder respecto de o que já se ganou se poderia retroceder em um caso claro se há uma política de vivenda e o Estado por alguma razão que não seja atribuível a uma voluntade por uma catástrofe natural não puder seguir implementando sua política de vivenda aí poderia haver uma razão compreensível mas se não há uma razão justificada o Estado não pode retroceder em termos de consagração e avanços e implementação dos direitos sociais e os direitos de propriedade indígena têm essa connotação de direitos sociais então aí claramente o Estado está incumplindo suas próprias obrigações internacionais mais alguém boa noite eu agradeço a todos pelo momento que eu considero único eu gostaria de saber boa noite eu agradeço a todos professora RCL pela oportunidade o senhor e a todos presentes eu gostaria de saber no momento da exploração dos recursos naturais e que nós tivermos a oportunidade de estar diante seria aconselhável que nós estivéssemos diante do indígena consultando sobre a perspectiva ok consegue me ouvir bem mais alto melhorou pronto obrigado desculpe mais uma vez no momento em que nós estivéssemos nessa consulta seria possível conciliarmos universos tão diferentes porque de um lado teríamos um interesse industrial capitalista e de outro uma perspectiva que com toda certeza foge de todas essas diretrizes então eu gostaria que se possível o senhor pudesse comentar um pouco mais sobre isso obrigado sim é o grande desafio a verdade que o direito de consulta o que o que pretende é precisamente superar estas imposições tradicionales que a fez o Estado invocando interesses nacionales ou interesses de bem comum que a veces nem sequer a maioria das vezes são meramente interesses econômicos de certas empresas a ideia do direito de consulta é superar essa lógica impositiva por parte do Estado e dar passo a uma lógica de diálogo agora isso implica um tremendo desafio porque como tu dices as perspectivas são completamente diferentes em um outro caso e por isso é tão importante dois conceitos que eu tratava de transmitir a ideia de boa fé e a ideia de a finalidade de alcançar um acordo são duas questões que são claves para poder levar adelante um processo de consulta válido e aí então claro justamente está se proscribe se proíbe todo intento de fazer trampa de amañar um resultado de antemano mas aí queria fazer uma observação o próprio processo de consulta a própria ideia de representatividade é um tremendo desafio para os povos indígenas se o conceito de representação é um conceito occidental em que eu tomo uma decisão e minha decisão pode ter uma certa implicância respeito de outros pode ser adjudicável atribuível a outro eu celebro um contrato em que me oferecer um mandato e eu com esse mandato celebro um contrato de compra-venta mas esse compra-venta não o compro eu o compro a pessoa toda essa lógica de representação de mandato é uma lógica occidental imagina-se o que pode ser para um povo indígena também ter acesso ou entender um estudo de impacto ambiental isso eu não entendo eu 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 tratava se entende a media digamos mas coisas que não definitivamente tem um caráter tão técnico se referem a questões que francamente com terminologia que emana de as ciencias biológicas ou bom então o direito de consulta por um lado señala um desafio muito importante ao Estado mas também aos povos indígenas e por isso é tão importante a ideia novamente da garantia se eu pretendo implementar em sério o direito de consulta o Estado tem que entregar um apoio muito sustancial aos povos indígenas para o que é de apoiar essas decisões e isso é um tremendo tremendo desafio para o Estado e para os povos indígenas também mas não tem outra salida a outra salida é seguir com a lógica de imposição a única forma de poner lógica de diálogo é começar com os diálogos equivocados porque vai haver aprendizagem digamos com os erros também e capacitando e ponendo os povos indígenas em posição de poder negociar simétricamente equilibradamente com o Estado isso é um desafio é empolgador primeiro a sua preocupação e o que o senhor acabou de expor porque eu acredito com pouca informação que é um grande desafio de fato porque nós estamos como Estado como democracia com nossas pretensões e tentando garantir todos esses ideais do outro lado temos uma organização que tem as suas regras as suas ideias ou talvez nem tenham isso então para mim é desafiador eu agradeço boa noite o doutor Renan tem mais uma pergunta para o senhor Sérgio eu queria só aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui com uma pessoa do Chile altamente preparada para formular uma pergunta um pouco talvez indiscreta inconveniente aqui nesse ambiente mas que eu acho pertinente o Chile tem um processo político recente que de certa forma é referência para toda a América Latina talvez para terceiro mundo em geral eu se não for inconveniente gostaria de pedir ao professor Sérgio que ele comentasse um pouco sobre o cenário político do Chile em relação a experiência de Salvador Allende em seguida a ditadura terrível do Pinochet e como se deu em termos de direitos humanos a superação da ditadura chilena se não for inconveniente não tem problema vão ser opiniões personales naturalmente aqui não tem nenhuma verdade escrita a ver sobre a superação da dictadura e como o Chile enfrentou a transição em matéria de direito humano um pode mirá-lo desde dois pontos de vista desde o ponto de vista do ideal provavelmente a sido extremamente insuficiente a resposta por quanto os processos basicamente se han dirigido a casos de ejecução e desaparição forzada e a sido muito insuficiente a resposta do Estado frente a casos de tortura por exemplo mas em termos relativos comparativamente com outros Estados de Latinoamérica acho que é bastante positivo a resposta há niveis de eu visto estadísticas comparativas respecto de números de processados e condenados por crimes de lesa humanidade durante a dictadura em Chile e são notoriamente mais altos que o que aconteceu em outros Estados então poderíamos mirá-lo em termos relativos bem em termos absolutos ou ideais bastante mal digamos ou insuficiente agora respecto ao processo político em Chile estamos com um clima enrarecido eu voto por o último por Michel Bachelet pero admito que não o foi feito muito bem é um governo que está sujeto a questionamentos muito importantes em quanto a sua capacidade política de implementar o que prometeu e portanto estamos em um processo que eu penso que é muito probable que a derecha venha a tomar as próximas eleições bajo a figura de Sebastián Piñera que foi o anterior presidente e entón retomemos ese derrotero agora en materia de direitos humanos lamentablemente Piñera además se ha derechizado este último tempo se ha asociado con grupos que estuvieron vinculados con a dictadura e portanto o pronóstico respecto do respeito aos direitos humanos en Chile eu não é promisorio é muito feliz poderíamos dizer agora Chile eu acho que tem uma vantage eu vivi três anos na Argentina me tocou muito viajar para Paraguai e conheço mais ou menos as realidades latinoamericanas e acho que comparativamente Chile tem um sistema político bastante mais sólido ainda quando se deteriorou e há um respeito por a intuicionalidade que ainda existe ainda quando se deteriorou e há uns niveis de corrupção contenidos não é que não haia corrupção mas há um nível de corrupção contenido e existe e existiu a capacidade mais ou menos a existiu a capacidade por parte dos tribunais de perseguir actos de corrupção é um panorama de blancos e negros e grises por sobretudo muitos grises mas eu tenho a sensação que relativamente em comparación com outros países Chile tem niveis de decência política ainda que nos dan certas garantias de que o país se vai se vai manter se sostiene é um país que ao menos eu comparo muito com Argentina porque me tocou viver aí há situações de corrupção em Argentina que nunca podiam darse com esse nível de impunidade ao menos na reacción por parte da gente e tribunais que todavía existe en Chile a propósito da corrupção quero parabenizar e agradecer ao professor Sérgio professora Iceli ao doutor Reno doutora Janine parabenizar pelo brilhantismo com que expuseram o tema e agradecer pela gentileza de terem atendido ao nosso convite antes quero passar para o professor Sérgio um pequeno regalo um pequeno regalo da nossa instituição correndo então por favor uma salva de palmas para os componentes da mesa de honra esse evento de hoje Obrigada.